Me falaram que seu beijo é diferente Gostoso, safado, molhado, excitante que prendes Que é só um e faz amor por três Como se fosse a última vez Como se tivesse acabando o mundo Deu certo, eu queria mesmo alguém Pra me tirar do rumo E pouco me importa com quem cê ficou Nem quantos lençóis você já bagunçou Proveia, proveia, é mesmo viciante Deixa eu ser sua última opção de amante E pouco me importa com quem cê ficou Nem quantos lençóis você já bagunçou Proveia, proveia, é mesmo viciante Deixa eu ser sua última opção de amante Me falaram que seu beijo é diferente Gostoso, safado, molhado, excitante que prende Que é só um e faz amor por três Como se fosse a última vez Como se fosse a última vez Como se tivesse acabando o mundo Deu certo, eu queria mesmo viciante Deu certo, eu queria mesmo alguém Proveia, proveia, é mesmo viciante Deixa eu ser sua última opção de amante Opção de amante Deixa eu ser sua última opção de amante Proveia, proveia, é mesmo viciante 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 Obrigado.